Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Amém! Bom, a reação de vocês é proporcional à minha ação, não é verdade? Então vamos fazer o seguinte, deixa eu fazer um favor aqui. Levanta aí e dá uma alongadinha assim. Dá uma... Estica o corpo aí. Dá uma inspirada aí. Amém? Eu louvo a Deus pelo pastor Helder e pela igreja. Living God, Brazilian Church. Eu vou encerrando o meu ano aqui de ministrações. Pode sentar aí, valeu. Obrigado. Eu mando saudações aí pro pessoal que vai estar acompanhando aí no Facebook ao vivo. Hoje, amanhã, nos dias abrirem. Mando saudação ao pessoal aí do Brasil. Vão estar acompanhando também. Como eu dizia, eu encerro aqui nessa igreja. Eu preciso louvar a Deus. Obrigado, pastor Helder, pelo convite de estar aqui hoje à noite para encerrar o meu ano aqui. Esse foi um dos anos mais movimentados da minha vida. Eu tive o privilégio de estar caminhando para trazer a mensagem da cruz em nove países diferentes esse ano. Então, praticamente, eu tive um país por mês esse ano. Comecei no Haiti com a igreja do Pastor Bazan. Mano saudações ao Pastor Bazan. Depois, estive em Cuba pela primeira vez, ministrando a igreja local, uma igreja pentecostal local. Depois, em março, estava no Japão novamente, na igreja Fuji Assembly of God Church. Depois, em maio, estava em Hong Kong, reunindo com líderes da igreja local em Hong Kong. Em seguida, em Nepal, na igreja do Pastor Ruben, Katmandu. Aí, em abril, estava, acho que estava no Brasil, estava ministrando a igreja no Brasil. E depois, em junho, estava na Bolívia, também ministrando a igreja local. E, em seguida, estive em vários outros lugares, trazendo um pouco dessa mensagem de esperança da cruz aí. Dentre elas, estive de volta, estava recente, na Inglaterra, na igreja do Pastor Derrick, em City Church, em Manchester. Também, trazendo uma mensagem de esperança da igreja local. E eu dou louvo a Deus pelo privilégio de estar aqui, encerrando o ano aqui. Eu não esperava, não esperava estar ministrando mais uma vez esse ano. Até o Pastor Elder estendeu esse convite. E eu sinto que há algo até profético nisso, porque eu não tinha nenhuma perspectiva de estar ministrando outra vez, e surgiu. Então, eu creio que Deus queria que fosse encerrado aqui. Aqui. Então, talvez o Senhor tenha algo específico nisso. Então, eu quero compartilhar com a igreja algo que o Senhor botou no meu coração. É algo que eu estava até semana que vem. Semana passada, eu estava no Brasil. Eu estava ministrando um grupo de jovens da City Connection Church, em Anápolis, Brasil. Então, o nome é inglês da igreja. E o Senhor botou essa mesma palavra no meu coração. E eu acho que há algo muito específico nessa palavra para o ano de 2018. Que está aí, já está à beira da esquina. Tem uma coisa aqui sobre a fé cristã. Antes de eu entrar aqui no específico da mensagem. Tem algo sobre a fé cristã que é muito único. Somente da fé cristã. A fé cristã é muito prática, gente. É muito prática. Poxa, qual fé no mundo que você tem um Deus que estende a você graça? Não existe. Poxa, na Índia tem 33 mil deuses diferentes. Nenhum deles te perdoa. Só para perdoar. Todos eles requerem algo, um sacrifício, uma oferenda, para que você possa fazer, assim, uma substituição. A fé cristã, cara, falando sério. Não dá para entender. É muito, muito prática. Você pode tentar viver uma... Você pode, às vezes, pela vida religiosa, que a gente acaba vivendo sem querer, a gente acaba vivendo uma vida religiosa. Porque a gente entra na rotina de ir na igreja no domingo, para casa, domingo à noite, na semana, no trabalho, ir na igreja de novo, e vira uma rotina. Aí você... Se você não prestar atenção, você perde a praticidade que é essa fé. É muito prática. Por exemplo, onde já se viu um Deus te aceitar? Over and over again. De novo, de novo, de novo, de novo, sabendo que você... Pega contra ele, você faz coisas contra a natureza dele, contra o caráter dele, e ele continua te aceitando. Continua te aceitando. Continua te perdoando. Continua te recebendo. Continua derramando a graça dele sobre a sua vida. Isso não faz sentido. Eu tento entender, e não consigo. E olha aí, esse ano, eu estava mencionando, eu tive nove países diferentes, pregando a palavra, vendo pessoas sendo curadas em nove países diferentes, vendo pessoas sendo liberadas em nove países diferentes, vendo a palavra da salvação ter o mesmo efeito em nove países diferentes. Qual fé do mundo tem o mesmo efeito em todas as nações? Não tem. Tenta pegar o islamismo, tira lá da Arábia Saudita, e botar no Brasil, vê se você vai conseguir o mesmo efeito. Tenta pegar o budismo, botar no Brasil, vê se você vai conseguir o mesmo efeito. Não tem como. Mas você pega a fé cristã, uma fé prática, você leva ela pra Hong Kong, leva ela pra Nepal, leva ela pra Inglaterra, leva ela pra França, leva ela pra África, leva pra onde for, e é o mesmo efeito, é o mesmo resultado. Aleluia. Como é que tem gente que ainda duvida que o Deus da Bíblia não é o Deus real? Como é que tem gente ainda que tem dúvida que o Deus que eu sigo, o Deus da Bíblia que eu sigo, não é um Deus real? Se ele é tão real, onde está a praticidade dessa fé que a gente tem nele? Sabe onde é que está? Está no dia a dia. Está no dia a dia. Cara, está no dia a dia de você acordar, ir pro trabalho, e você poder experimentar a praticidade da fé dele. Sabe o que eu experimentei esse ano? Eu experimentei esse ano estar sentado em um aeroporto, e um desconhecido vim e me dar dinheiro. Existe algo mais prático que é o favor de Deus? E uma vez eu ouvi, eu ouvi no começo do ano, uma mensagem de um pastor da Bethel Church, na Califórnia. Ele dizendo que o favor de Deus, ele te persegue. Aí eu falei, cara, eu não sei disso não. Como é que o favor de Deus te persegue? Como é que é a prática disso? Aí ele estava contando a história dele, contando que em todo lugar que ele ia, alguém pagava o café dele. Ele ficou um ano sem pagar o café dele. Em todo lugar que ele ia, ele queria café, alguém vinha com café para ele, antes dele, para dar o café para ele. E eu falei, que negócio é esse? Aí eu falei, se é prático assim, deixa eu experimentar um pouquinho disso aí então. E eu tive a experiência esse ano de eu estar sentado no aeroporto em fevereiro, prestes a estar em Cuba pela primeira vez com o pastor lá no local. Estou sentado lá, me preparando, porque eu sabia que a minha ministra naquele mesmo dia. E veio uma mulher de não sei aonde, senta do meu lado e fala, olha, eu senti que eu tinha que entregar isso aqui para você. Ela falou, por que que você me diga? Ela apertou a mão assim, bem apertado assim, botou na minha mão, falei, Deus, tomara que não seja droga, porque senão eu estou ferrado. Ela apertou na minha mão assim e eu senti que era papel, falei, ô glória, tem alguma coisa especial nisso aí. E ela se foi, disse tchau, Deus te abençoe, e se foi. Logo que eu fui olhar, tinha dinheiro, ela me deu dinheiro, e olha que eu estava indo para lá sem nenhum caixa em mãos. Sabe isso? Eu estava indo sem nenhum caixa em mãos. Essa mulher de não sei aonde, chega e põe na minha mão um caixa que eu usei lá. A fé cristã é muito prática, o favor de Deus é muito prático. Ele é experimentado nas pequenas coisas no dia a dia e é sobrenatural. Como pode um Deus ser tão bom sabendo que eu vou errar contra ele mil vezes por ano, mil vezes mil, que eu vou pecar contra ele mil vezes mil e ainda me aceitar. É porque você não é eu, porque se você soubesse quem sou eu, aí você saber que eu sou eu. Isso é profundo. Mas eu digo isso para dizer eu sei onde estão os meus erros. Cara, eu sou falho pra caramba. Eu sei. Eu não me aceitaria no céu. não me aceitaria no céu. Então eu digo assim, como que Deus pode me aceitar no céu? O amor desse Deus que a gente serve é sobrenatural, gente. Se você nunca teve essa experiência, nunca experimentou o amor sobrenatural desse Deus, cara, eu te desafio a você fazer um desafio com Deus para o ano de 2018. Para você experimentar a praticidade dessa fé que você diz ter. Cara, a fé cristã não é ir na igreja no domingo e viver como se você fosse um filisteu durante a semana. Cara, você se consagra a ele, se entrega a ele. se você se entregou a ele, segue ele. Você pode experimentar o favor de Deus, você pode experimentar a praticidade do favor dele, porque a praticidade do amor dele é incondicional, mas a praticidade do favor dele é condicional. Você está entendendo o que eu estou falando? Para você andar no favor de Deus, você tem que seguir ele. Para você experimentar o favor prático do filho de Deus, você tem que andar com ele. Cara, sabe o que eu tive experiência esse ano? Estava em Cuba, em Havana, Cuba. A segunda vez que nós estávamos lá, esse ano, em julho, a gente fez uma conferência para 126 pastores, 26 iluminações diferentes. e a gente durante um dia, a gente ia lá no campo de futebol jogar com a molecada para dar uma bola com eles. E o moleque lá, brincando lá, caiu de mau jeito, caiu em cima do punho assim, machucou a munheca. Aí eu falei para esse moleque, vai lá na igreja hoje à noite. Ele saiu, parou de brincar, saiu sim. Falei, vai lá, leva lá na igreja hoje à noite. Eu falei para o Thomas, o filho do pastor, fala para ele, ir lá. Ele foi, sentou, não esperava ele ir, sentou lá, no final, Deus estava curando todo mundo lá. Era falar aleluia, o cara já era curado. Aí, ele no finalzinho veio, eu falei, vem aqui, ele veio aqui. Aí eu falei, cara, vou te mostrar como é que esse Deus é poderoso. E depois que eu te mostrar o poder desse, você se entrega a ele, tá bom? O cara aceitou, o moleque, um jovem. Aí eu falei, põe a mão aí. Ele já estava com o bracelete assim, a praticidade da fé cristã, tá bom? Estava com o bracelet aqui. Aí eu falei assim, você crê que Deus pode te curar? Ele falou, creio. Então, pus a mão ali assim, você está curando o nome de Jesus, pode tirar o negócio. Ele tirou assim, se puder ver a cara de espanto no rosteiro. Se a praticidade da fé cristã curaram-se, não orei, não rodei na frente dele para sentir o Espírito Santo, não fui nada disso. Eu só declarei o que é de direito da praticidade da fé que é minha e sua para Ele. E acontece. Aleluia! Creio nisso. Então, como que essa fé pode ser real para você? Como se pode se tornar real para você? Da mesma forma que Ele se tornou real para mim. Submissão à vontade dEle na sua vida. Não adianta você ir na igreja a vida inteira e nunca se submeter a vontade dEle na sua vida. Eu escolhi servir a Deus. Claro que os teólogos vão dizer que Ele me escolheu antes de mim, mas é verdade mesmo, mas eu fiz uma escolha também. Eu poderia ter desse... Falaram, não quero isso não, eu vou seguir minha carreira profissional. Eu tinha uma carreira de 10 anos como técnico de futebol. Eu fiz uma escolha e eu escolhi isso. É mais difícil? Seria muito mais fácil para mim continuar seguindo carreira de como técnico de futebol. Eu ganharia muito mais dinheiro. Na carreira ministerial você não ganha dinheiro, é lindo, né? A não ser que você tenha uns esquemas aí assim e tal. Mas a praticidade dessa fé, cara, eu quero dividir com vocês como você pode manter o fogo aceso dessa fé. Amém. Porque quando eu me tornei cristão, eu tinha 19 anos de idade. Eu estava jogando futebol para a universidade em Atlanta. Secular, totalmente secular. Só tinha nada de Deus ali. E eu me entreguei a Cristo e eu senti um fogo ardente de Deus na minha vida. Eu queria experimentar algo novo na minha vida. Eu já estava cansado dessa vida aqui. Eu já tinha experimentado muita coisa aqui. Muitos jovens da minha idade já queriam experimentar. Já conheci metade do outro lado do mundo. Já tinha visto muitas coisas. E eu não tinha muito interesse nas coisas que eu poderia ter ou experimentar. E eu encontrei na fé em Cristo um fogo, uma proposta da minha vida. E eu tinha esse fogo acerto, essa paixão, eu tinha esse ânimo e tal. E eu lembro tinha pessoas que estavam na igreja há mais tempo que falavam a mim, ah não, esse é amor de é primeiro amor, isso aí passa. Eu lembro que as pessoas falavam não, esse fogo aí, essa paixão aí passa. É igual namorada de primeiro namorado. Você começa toda apaixonada e depois, ah não, não é isso que eu queria não. as pessoas de uma forma falavam assim pra mim, que era só o começo. Mas é uma mentira. Porque tem, poxa, tem 16 anos que eu tô andando nessa, com Jesus. E não mudou não, cara. A única coisa que mudou é que eu aprendi a expulsar demônio e curar enfermo. Aí eu aprendi os negócios lá dos dons do Espírito e tal, tal, tal. A única coisa que mudou é que eu comecei a ver o que tava na Bíblia e eu comecei a ver na vida prática. Eu comecei a ver isso e eu já vi isso. Essa não é a coisa que mudou, o resto eu continuo apaixonado por aquele primeiro encontro, aquele primeiro amor. Mas só que é uma escolha que a gente faz. Sabia? Às vezes você tá aqui, pô, eu entreguei minha vida pra Jesus tem 20 anos e cara, tem hora que a gente vive quase caindo. Quem é que não passa por isso? Tem hora que a gente sente vontade de abandonar a fé, tem hora que eu sinto que Deus tá tão distante, quem é que não passa por isso? Todo mundo passa por isso. Quem é casado sabe, você casou com aquela paixão, aquele amor, mas no casamento você tem momentos que você não quer nem ver a cara do outro. Mas você continua amando por quê? Você fez uma escolha. Então o amor não é algo que você sente. Talvez que as pessoas confundiam, que eu falava, ah, eu sinto apaixonado por esse Deus, eu sinto esse fogo por Deus. Talvez o que eles entendiam era um sentimento, mas o que eu aprendi ao longo do tempo que é uma escolha que eu tinha que fazer. A mesma coisa um casamento, é uma escolha que você faz. O amor é um sentimento, é uma escolha. Então o que que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? para manter esse amor aceso para o ano 2018. Lá no livro de Levíticos, capítulo 6, versículo 12, lá se diz que uma das regras era que tinha que manter o fogo aceso no altar, porque ele nunca deveria ser apagado. Lá no livro de Levíticos, 6, versículo 12, se dizia mantenha-se o fogo no altar, não deve ser apagado. O altar, falamos de uma forma prática, não é necessariamente o altar do templo físico, da igreja, mas para nós na forma prática é o altar nosso, do Espírito Santo que habita em nós. É esse altar que a gente tem que manter um fogo aceso, é uma escolha, é uma escolha que eu e você tem que fazer, então a primeira coisa que você tem que fazer e eu tenho que fazer para manter a praticidade dessa vida cristã e o fogo aceso na sua vida é manter o fogo aceso, mas como? Primeira coisa, você tem que manter-se na palavra de Deus. Vou te falar uma coisa para você, às vezes pelo fato de eu rodar o mundo, e eu não falo isso, me gabando, não, eu sei que isso é um chamar de Deus na minha vida, entendeu? O fato de eu rodar o mundo trabalhando com as igrejas locais, eu posso ver diferenças culturais entre as igrejas, entendeu? E uma coisa é distinta da igreja brasileira, que não se vê nas outras igrejas do mundo afora, às vezes se assemelha em algum lugar ao outro, mas é distinto da igreja brasileira, é uma igreja totalmente apaixonada, um impulso emocional, todo mundo vamos adorar, vamos louvar, vamos entrar na presença, é uma igreja emotiva, mas muito inconsistente, é emotiva inconsistente, ou seja, é uma igreja liderada pelas emoções, é por isso que quando tem eventos de cantores, gospel no Brasil, lota, todo mundo gosta, mas faz um evento de pregação da palavra para você ver, vê se lota da mesma forma, porque o povo gosta da emoção, o brasileiro gosta de sentir emoção, o brasileiro gosta de viver emoção no momento, nada de errado errado com relação a isso, mas a igreja, ela, para se manter acesa, o fogo, a chama acesa, a primeira coisa que ela tem que fazer é manter-se na palavra de Deus, quando eu falo igreja, eu não estou falando de vocês aqui, tá bom? Claro, aplica-se para todo mundo, mas aqui para vocês, primeira coisa, você tem que manter-se na palavra de Deus, ali em Lucas, capítulo 24, versículo 22, a gente vê um exemplo muito bacana, estava lá os dois camaradas andando com Jesus, já tinha ressuscitado, só que os caras não reconheciam ele, sabe-se porquê? não, não estão, a Bíblia não especifica porque eles não conseguiram reconhecer que era Jesus caminhando com ele, até o momento que Jesus permitiu ser revelado, e eles caminhavam com Jesus ali, estavam caminhando, tal, tal, e diz a palavra lá em Lucas 24, capítulo 32, falavam assim, perguntaram sim um ao outro, dois camaradas, um perguntou para o outro, sim, não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? então claramente a palavra de Deus é importante se você quer o fogo de Deus ardendo no seu coração, interessante que os caras estavam andando com Jesus, e Jesus estava expondo a palavra, explicando a palavra, sendo que ele é a palavra, sendo que ele é a encarnação própria da palavra, aleluia, então, em outras palavras, Jesus estava explicando-se a si mesmo a eles, então, se você quer manter-se aceso na palavra de Deus para ter uma vida consistente com ele, e experimentar a praticidade da vida cristã, a primeira coisa que você tem que fazer é manter-se na palavra de Deus, e não nas emoções, quando você entra na palavra de Deus, quando você pega a Bíblia e você começa a ler, é a mesma coisa se você estivesse sentado em uma mesa em frente com Jesus tomando café com ele, é a mesma coisa, quando eu tinha um bebê só, porque agora eu tenho três, eu deixava minha filha mais velha na escola e eu tinha um tempo livre porque eu trabalhava à tarde no futebol e eu ficava para o Starbucks tem uns amigos aí não vou mencionar o nome Christian Dixon fica tirando ela de mim porque eu vou para o Starbucks bastante eu gosto de um café do Starbucks e eu sentava lá e eu começava a ler a palavra eu ficava horas, horas e horas e eu não vi o tempo passar e eu entrava ali às nove dava uma hora da tarde eu não tinha visto o tempo passar ficava ali lendo a bíblia no meu telefone na época eu estava animado com esse negócio da bíblia podia ler no telefone e tal e o tempo passava eu estava tomando café lendo a palavra tomando um café com Jesus prático andando com ele aprendendo dele tentando ser como ele então se você quer ter o fogo da fé do seu primeiro amor de quando você aceitou Jesus você lembra? já aceitou Jesus na sua vida? já aceitou Jesus? já aceitou Jesus? quem não aceitou Jesus vai aceitar hoje mas já aceitou Jesus? você falou Jesus vem toma meu coração você não sentiu algo diferente no seu coração não? um um arder um um warm feeling um quente um quente no seu coração uma alegria da a bíblia fala sobre alegria da salvação você não sentiu isso não? às vezes você não sentiu se você sentiu isso não sente há muito tempo não dá saudade não? porque essa alegria da salvação é o arder é o fogo que eu estou falando é o mesmo fogo que os caras falavam estavam falando você não sentiu o nosso coração arder quando ele expunha a palavra para a gente expunha a escritura a primeira coisa você tem que manter isso na palavra se você quer ter o fogo da salvação acesa na sua vida segunda coisa se você quer ter uma vida prática com Jesus a segunda coisa que você tem que fazer você tem que manter uma vida de oração em oração viva se a sua vida de oração não é viva mude isso se a sua vida de oração é praticamente inexistente mude isso onde é que eu posso orar? só quando eu acordo de manhã quando eu vou dormir à noite cara, você está no banheiro vai orando está no trabalho vai orando está no carro vai orando você está preste a brigar com a sua esposa ora antes que isso até não briga está levando os filhos da escola ora com eles se a sua vida de oração não é viva cara, é difícil você manter uma vida com Jesus com o fogo da alegria da salvação a ser verdade lá em Efésios diz assim Efésios capítulo 6 versículo 18 diz assim orem no Espírito em todas as ocasiões com toda oração e súplica tendo isso em mente estejam atentos e perseverem na oração para todos os santos orem no Espírito em todas as ocasiões em outras palavras ora em língua mano abre a boca mesmo e ora ah, você está com medo de ofender alguém então não ofenda ora baixinho você está no carro sozinho ora, ora em língua cara porque as vezes cara, nossa mente não consegue entender o que a gente está passando nossa consciência física e humana não consegue compreender o que está passando no parâmetro espiritual na guerra espiritual que é existente é real mas se você permitir se ser usado pelo Espírito de Deus para interceder por sua própria vida porque oração em língua é claro está no livro de Corímpios é para sua própria edificação tem três tipos mas estamos falando de um tipo agora a sua própria edificação se você ora para a sua própria edificação você está orando exatamente o que Deus precisa que você ore se você ora em línguas compreensíveis Deus escuta a sua oração mas se você ora em língua estranha no Espírito no Espírito vamos falar assim pegando que criar controvérsias teológicas porque com certeza vai ter algum teólogo lá assistindo no Facebook para me dar uma explanação depois e não tem que eu pode explicar eu escuto mas se você olha no Espírito os demônios não podem entender se você está falando não mas Deus entende então o que o inimigo está armando para te amarrar para te destruir para te parar Deus está desarmando na frente aleluia glória a Deus então a segunda coisa tem que manter sua vida de oração viva primeira coisa mantenha-se na palavra segunda coisa mantenha sua vida de oração viva terceira coisa permaneça proposital sobre a grande comissão a grande comissão não é a grande omissão está lá no livro de Marcos 16 versículo 15 e ele disse ele referindo-se a Jesus disse ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criação prático eu por graça de Deus eu tenho experimentado isso mas o ide por todo o mundo é prático é tão prático quanto ir para o Japão como eu tive esse ano quanto ir ali no cara ali do trabalho que está totalmente desesperado sem esperança nenhuma porque está com cheio de problema no casamento cheio de problema financeiro e não tem esperança nenhuma para amanhã é tão prático quanto ir para o Japão quanto ir ali no cara que está desesperado às vezes você nem sabe sabe por quê? porque a gente está tão self-involved tão auto-envolvido nos nossos próprios problemas que a gente não nos permite Deus nos usar para alcançar alguém que está desesperado sem esperança nenhuma a gente pensa a gente é auto-isso a gente é self-involved pede a Deus para te permitir ser menos assim ou então você vai tirar o veu a venta dos seus olhos para você poder ver a necessidade das outras pessoas e se você se permitir isso pode ter certeza a grande comissão vai ser prático para você quanto é para mim sabe uma coisa que eu experimentei esse ano foi muito massa testei muito rapidinho estava no Japão em Fuji fui pregar em Fuji e o pessoal levou a gente para jantar na segunda noite que eu estava lá eu ia pregar no domingo na sábado da noite para jantar um jantar tradicional japonês no restaurante lá a gente sentou assim tinha que cruzar as pernas sentar no chão eles vêm põem comida assim e tal e a gente estava comendo aí chegou um japonês japonês mesmo casado com uma filipina que era uma igreja filipina no Japão e a gente começou a falar do que Deus tinha feito ali conversando na mesa o que Deus tinha feito na Índia e eu contei a história na Índia a gente durou se ter experiência a gente viu pessoas cegas enxergarem foi tão simples assim você punha a mão no olho da pessoa se enxergava e falava no nome de Jesus seja curado a pessoa voltava a enxergar cara não tinha como eu estava eu mesmo morei por duas pessoas que eram cegas e a gente voltava a enxergar e assim eu não rodei eu nem jejuei para ir para a Índia para falar a verdade para você eu não fiz jejum de 40 dias não orei por 24 horas antes de ir lá e Deus fez é porque é prático aí a gente estava falando desse testemunho naquela mesa de jantar aí o japonês a gente falava em inglês aí a esposa do japonês traduzia para ele aí ele falou assim parou assim e falou assim olha eu tive um stroke um ataque cardíaco e eu perdi visão do meu olho esquerdo aí ele falou assim você não pode orar para mim não lá na mesa de jantar acho que está todo mundo assim na mesa aí eu olhei para ele e todo mundo olhou para mim né sabe o que eu ia falar acho que todo mundo estava ali botando o teste ah se ele orou para um cara lá na Índia e curou então vai curar aqui também né se não curar o cara é um charlatão aí eu respondi para ele não acho que a minha resposta foi foi tão pegou ele de tão surpresa que ele esperava que eu ia falar sim que todo mundo de repente parou sim mas se indagando né todo mundo olhou para mim você ora para o cara na Índia e não vai orar para o cara aqui todo mundo devia estar se perguntando na mente assim aí eu falei não não vou orar para você não aí ele fez assim como é aí eu falei assim para ele se você crer da mesma forma que aquela mulher na Índia creu você está curado agora aí ele uuuh que jeitão não diz japonês aí eu falei põe a mão no seu olho aí aí ele pôs a mão no olho dele e falei no nome de Jesus seu olho está curado então de acordo com a sua fé olho se abre no nome de Jesus o cara voltou a enxergar ele ficou tão animado na hora lá que no outro dia antes da do culto ele foi lá na frente e deu um terceiro de meia hora japonês assim não está aberto assim não entendeu não expressa emoção e o cara lá todo emocionado coisas práticas da fé cristã que você pode experimentar de forma bem prática bem única para a sua própria vida se você se permitir mas para isso você tem que manter o fogo aceso da sua vida com ele então mantenha-se na palavra primeira coisa segunda coisa mantenha a sua vida de oração viva terceira coisa mantenha-se proposital em relação a grande comissão marco 1615 existe para todo mundo pregar o evangelho e toda criação começa aqui da forma mais prática e cabível a você ganhar almas deve ser a sua e deve ser a minha busca mais passional que existe se você é apaixonado pelo futebol tem corintiano que é então você devia ser apaixonado pelos corintianos que estão morrendo indo para o inferno a gente não para para pensar nisso não gente a gente vive a gente começa a viver a nossa rotina religiosa de domingo a domingo a quinta quinta domingo quinta domingo e a gente perde noção do que é a praticidade da vida cristã seja proposital em relação a grande comissão busque saber quem ao seu redor está desesperado se você está desesperado também sabia que muitas vezes Deus usa o seu desespero para alcançar para alcançar alguém que está mais desesperado igual você enquanto você se permite ser ousado por ele Deus resolve a sua situação eu já passei várias vezes andar com Deus não é fácil não porque te ensino do jeito mais difícil mas é real quarta quarta e última coisa sinais seguem os que acreditam sinais não seguem cristão você não tem entendendo o que eu estou falando você pode ser born again pode ter nascido de novo em Cristo aceitado Cristo e não experimentar nunca em sua vida cristã a praticidade do extraordinário que é a vida cristã sabe por quê? porque os sinais das promessas de Deus o favor dele não seguem os cristãos seguem os que creem está na Bíblia gente Marcos 16 17 18 fala lá estes sinais acompanharão os que creem meu nome expulsarão demônios falarão em línguas novas línguas pegarão serpente não peguem serpente por favor e se beber não bebe veneno por favor não lhes fará mal nenhum isso funciona assim está lá você lá não sei aonde para trazer a mensagem de esperança para alguém alguém joga lá um laxante na sua comida para te ferrar e você fica de boa e quem fica ferrado é ele desse jeito mais ou menos assim está me entendendo? assim que isso mais ou menos significa eu lembro do Paulo ele estava lá chegou na ilha de Patmos foi lá pegando uma madeira para fazer uma fogueira e uma cobra mordeu ele e ele pensou que ela ia morrer ele não morreu o povo começou a adorar ele como Deus porque todo mundo era Deus ali naquele panteão grego começou a adorar ele como Deus o povo começou a adorar ele e tornou todo mundo cristão aceita Jesus todo mundo então que eu não não sou Deus mas aquele que eu servo sim é assim que funciona e aí um outro aspecto lá dos sinais que seguem os que creem imporão as mãos sobre os doentes e ficarão curados essa é uma das coisas mais práticas e simples da vida cristã que eu já vi é esse negócio de impor a mão sobre os doentes e ficarem curados é uma das coisas mais práticas e simples que eu já experimentei na minha vida cristã eu tive outra experiência esse ano no Brasil foi muito bacana meu primo estava com câncer eu fui no hospital de câncer lá em Goiânia foi em julho para ver ele eu entrei lá no hospital e era área de infantil porque ele era uma criança área infantil quando eu entrei naquele andar o quarto andar do hospital foi eu botar os pés no quarto de andar eu senti o poder de Deus completamente sobre mim de forma assim que eu nunca poucas vezes nunca não poucas vezes eu experimentei eu sentia a unção de Deus completa sobre todo o meu corpo e o Espírito de Deus me mostrava os quartos que eu tinha que entrar eu estou falando da praticidade da fé cristã se você crer você pode ser crente e não crer em nada você pode ser cristão e não crer em nada mas se você crer os sinais te seguem porque é prático e eu fui ia de quarto em quarto e eu conheci esse menino nesse quarto ele estava chorando chorando e a mãe dele disse cara a mãe dele não tinha nem mais lágrima sabe um dos piores cânceres que eu já vi é o tal da lucemia do quimia a mãe dele não você via o abate o abate estava abatida ela não tinha força para chorar você já chegou ao ponto que você não tem força para chorar essa mãe com esse filho com lucemia não tinha mais eu não sabia quem que eu precisava orar mais se era ela ou se era o filho dela o filho dela estava chorando de dor chorando de dor estava com dor em todo o corpo dele ele tinha tomado aqui estava assim tudo roxo de injeção aqui também aqui ó de injeções que eles davam para ele e eu perguntei esse menino onde é que está doendo aí ele disse está doendo está doendo aqui aí eu punho a mão lá e falava a dor sai no nome de Jesus e a dor sumia aí ele onde é que está doendo mais está doendo aqui e eu punho a mão lá no nome de Jesus sai e a dor sumia aí eu falei onde ela está doendo onde é que mais está doendo ele falou está doendo aqui e eu punho a mão lá e saia Eu só sei que Estava eu e o Wilson Veiga lá Só sei que No final das contas, esse menino estava chorando de dor E no final Não estava chorando de alegria Porque não estava sentindo mais dor Eu lembro uma das expressões e ações dele Que na minha vida, que eu nunca mais me esqueci É que ele olhou para mim Olhou para a mãe dele e falou Mãe, não está doendo mais Não está doendo mais E ele começou a chorar Aí ele olhava para a mãe Mãe, não está doendo mais Aí eu falo assim, meu filho Agora eu vou te fazer uma pergunta Esse que tirou a tua dor física Ele já tomou por si Todas as suas dores Todas as suas dores Tanto é que se Se essa dor física agora Que sumiu Voltar depois E até te clamar a vida A sua dor eterna Já está clamada para sempre Tudo que você tem que fazer É se entregar a ele Ele, como assim? Você quer aceitar Jesus no seu coração? Cara Depois de uma Uma praticidade De experiência assim Quem responde não Não merece nem Um abraço de Até mais Obviamente ele disse que sim A menina aceitou Jesus Naquele quarto Foi um momento tão especial Eu nunca mais vou esquecer Essas coisas são práticas Que você pode experimentar Diariamente Da mesma forma que eu posso experimentar diariamente Vou dar um último exemplo E eu acabei É assim Posso pegar um exemplo Alguém que se voluntaria Que não se importa Ir na câmera Ao vivo Vem aqui Vem cá Vem cá Não, não Morreu não Fala sério Tira a câmera Não apertou o botãozinho Não Sim Funciona assim Tem uma bateria Essa ali Se apertar Não te falei Os sinais ali Que eu estava falando Funcionam assim Eu sou cristão Cristão Que crê Certo? Ou então Eu sou cristão Eu aceitei Jesus Me entregue a ele E lá, lá Eu estou andando na rua Aí os sinais De Marco 16 A praticidade dos sinais Estão me acompanhando Segue aí Estou indo Estou lá no ponto de ônibus Os sinais estão me acompanhando Eu estou lá em São Antônio Passeando com a minha família Aí os sinais estão me acompanhando Aí vem um demoniado Senta do meu lado No Riverwalk Isso aconteceu É verdade História verídica Aí Só que os sinais Não estão se manifestando Aí eu estou orando E nada está acontecendo Mas a Bíblia não fala que Que os sinais Seguirão Os cristãos Seguirão os que creem Aí eu estou andando O pessoal ora por mim Precisa de um milagre de minha vida Estou desesperado Nada está acontecendo Por quê? Porque os sinais só acontecem Mediante A prática Deles Então eu posso Dizer que eu creio Minha vida inteira Mas se eu não Aplicar O que eu creio Em ação Nunca você vai ver Nada acontecer De extraordinário Na sua vida cristã Isso aplica-se A todas as coisas Seja Numa oração Para um enfermo Quanto Um milagre Que você precisa Para a sua vida financeira Que é uma prova disso Você precisa de um milagre Para a sua vida financeira Continue orando Mas se você não for lá Procurar um trabalho O milagre vai acontecer Não, meu amigão Oh, Deus Faz alguém depositar 100 mil dólares Na minha conta Peraí, ô, sinal Vem cá Se você não for procurar Um trabalho Começar a trabalhar Um milagre E o favor A praticidade Dos sinais de Deus Não vão acontecer Então, se eu Estou Agora Caminhando Como um cristão Que crê Certo? Eu creio Não mais Sou um cristão Que Aceitou só Jesus Mas agora Eu creio Eu estou andando com ele E agora Eu começo A aplicar os sinais Mediante a prática Em todos os aspectos Da minha vida Aí o sinal O que acontece? Sinais Lá em minha frente Agora eu estou indo Os sinais estão Na minha frente E é praticamente Eu estou seguindo os sinais Aí fala Os sinais me seguem É porque estão Na minha frente Também estão atrás Você está me entendendo? Amém Onde o Espírito de Deus Me guia Onde eu permito-me ir Os sinais estão Na minha frente Amém Porque eu Mediante a prática Eu estou colocando Os sinais Na minha frente O que acontece agora? Agora As pessoas Começam a olhar Os sinais Porque os sinais Estão na minha frente As pessoas Estão olhando Para os sinais As pessoas Pensam que estão Olhando para mim Mas estão olhando Para os sinais De Deus Aí a minha Responsabilidade Agora É que eu Aponto Os sinais Para o dono E autor deles Amém Estão me entendendo? Aleluia Mediante a prática Os sinais Começaram a se manifestar E tomaram A minha frente É tão simples É tão, tão simples Que às vezes Eu fico até bobo Tentar explicar isso É tão simples que é Mas a gente Complica demais as coisas Essa é a verdade Por que eu estou Dividindo isso Com vocês? Se em 2018 Qual é o sinal? Se em 2018 Você quer Vai Serar Uma meta Um target Para você Na sua vida Seja o que for Sentimental Financeira Emocional Espiritual Set the target Crie a meta Mas se você Quer envolver Deus Nessa meta Sua Permita que ele Vai na sua frente E que você Siga ele De uma forma Prática O que você Quer dizer com isso? Se você É filho de Deus Segue ele Como um discípulo Verdadeiro de Cristo E se você É um discípulo De Jesus Mantém a sua vida Espiritual Pouco Acesa Mediante Intimidade com a palavra Mediante Uma vida Viva de oração Mediante Uma vida ativa A grande comissão Mediante Permitindo os sinais E na sua frente Meio A prática Meio A ação Se eu creio Eu vou agir Sobre eles Tá bom? Aleluia O que foi que eu disse aqui Você pode aplicar Para a sua vida pessoal Eu não sei o problema Que você está passando Mas você pode Aplicar Em forma prática As coisas que eu disse Aqui para você Especialmente No aspecto De manter sua vida Espiritual acesa Não que o emocionalismo É ruim Mas você não pode Você não tem como Você viver uma vida Espiritual consistente Baseando-se Só nas emoções Não tem Aí Cabe a você Porque Jesus disse Quem Quem crê em mim Quem for meu discípulo Que carrega a sua própria cruz E ele siga-me Aí é nossa Parte de responsabilidade Vamos todos ficar de pé As vezes eu falo isso tudo aqui E você Nem tem certeza Da sua posição Hoje Nesse dia de hoje em Cristo Você nem tem certeza Se o seu destino é eterno Você nem tem certeza Se O seu amanhã Se não fosse garantido Aqui nessa terra Pelo menos Seria garantido Na eternidade Você nem tem certeza disso Se esse é você Eu quero te fazer Lançar um desafio Os olhos fechados Escutem minhas palavras Se você não tem certeza De onde está Da sua posição em Cristo Eu te desafio A tomar uma posição Definitiva Nesse dia de hoje Se você não tem certeza Do seu destino é eterno Se você não tem certeza Que você entregou Sua vida a ele Perpetualmente Que você entregou A ele Completamente Eu te desafio A fazer essa decisão Hoje Ou então se você Entregou-se a ele Não manteve A chama Da sua fé acesa E hoje você se vê Sente distante Porque isso Na verdade É uma condição humana Porque Deus Nunca está distante Mas se você Sente distante Você quer Tomar uma ação Uma decisão Para Se aproximar dele Eu desafio A fazer isso hoje Sem ninguém olhando Se você Quer se reconciliar Com Cristo Ou você Quer se entregar A ele Eu só peço Se ninguém Está olhando A você Só faz um sinal Assim Levanta a sua mão Dá um sinal De alguma forma Ninguém vai estar Olhando pra você Amém Deus te abençoe Glória a Deus Amém Tem mais Aleluia Agora eu Faço um desafio Extra Se você Levantou a sua mão Eu sei que Com três pessoas Levantaram Você Quer tomar uma decisão Hoje Eu vou Me tornar um discípulo De Jesus Cristo No ano de 2018 Eu vou Andar Com fé Em fé com ele E eu vou Permitir ele Me utilizar Eu quero Experimentar o extraordinário Na minha vida Se você Quer tomar Essa decisão Fazer uma Declaração Pública Porque a vida cristã Ela não é privada Ela tem que ser Pública Se você Quer tomar Esse extra Passo Eu te desafio Vem aqui A frente Por que Que eu peço Você vem A frente Porque você Tem que tomar Uma decisão Perante os homens Também Não adianta Você falar Eu quero Eu vou Andar com Cristo Mas é Uma coisa Totalmente Só você Em privado A igreja Existe Para a gente Ajudar Um ao outro A igreja Existe Para que nós Podamos Suportar Um aos outros E por que Que é importante Para que a igreja Saiba Que você Quer Tomar Essa decisão E eles Possam Te auxiliar Nessa decisão Vem à frente Te desafio Mais uma vez Amém? Amém? Não perca Essa oportunidade Mais uma Chama mais uma vez Não se acanhe Posição com Deus É totalmente Individual É pessoal Salvação Da mesma forma Que salvação É pessoal Posição em Cristo É individual Aleluia Não se acanhe Vem à frente Vem à frente Isso é um momento Sagrado O Espírito Santo Está vendo Não é para homem É uma declaração Sua ao mundo espiritual Vem à frente Vem meu Vem sim Vem sim Vem sim Vem minha irmã Vocês aí que estão Aqui na frente Os que estão Atrás também Põe a mão no seu coração Assim Repete as palavras Entre você E o Espírito de Deus Senhor Jesus Eu confesso Eu confesso Minha condição De pecador Eu necessito A tua graça Preciso do seu perdão E eu aceito O seu perdão Retira de mim Todo medo Toda dúvida Toda ansiedade Que me mantém distante Da tua busca Eu me entrego a ti Escreve o meu nome Nesse livro da vida E me ensina A caminhar contigo Que nesse ano de 2018 Eu me torne Um verdadeiro discípulo Em nome de Jesus Amém Dá palmas para Jesus E para fechar Junto com essa praticidade da fé Se alguém aí tem alguma necessidade física Alguma enfermidade Só põe a mão aí No lugar da sua enfermidade Qualquer lugar Qualquer lugar Onde quer que você esteja passando Com a dificuldade Onde quer que você esteja Com a enfermidade física Põe a mão aí Eu vou apresentar a sua necessidade E os resultados São certos De acordo com a sua fé Meu Senhor Eu te apresento A tua igreja Cada pessoa Que nessa noite Cada necessidade Senhor Te dou glória Senhor As pessoas Que tomaram Essa decisão De vir à frente E fazer uma Confissão pública Do seu nome Eu oro Aqueles que levantaram a mão Mas ficaram acanhados De vir à frente Meu Pai Eu peço que da mesma forma Que as pessoas Vieram à frente Essas pessoas Que não vieram à frente Recebam a tua bênção Mas Pai Agora eu ponho A necessidade física De cada pessoa Dores Enfermidades Doenças De todas as formas E eu peço Que nessa noite Senhor Seja A noite da solução De cada um deles No nome do Senhor Jesus Agora eu ordeno Que dor de cabeça Saia Problema na garganta Infecção de garganta Saia No nome de Jesus Arritmia cardíaca Eu te interrompo Neste momento No nome de Jesus Problema intestinal Eu te repreendo No nome de Jesus Declaro a sanação Completa Desse problema No intestino Caroço no seio esquerdo Eu te repreendo Eu te ordeno Saia Que seja dissolvido Neste momento No nome de Jesus Dor de cabeça Já se foi Dor no olho esquerdo No olho No olho esquerdo Parece que tinha uma dor No globo do olho Eu te ordeno Saia agora No nome de Jesus O problema de joelho Seja solucionado Saia agora No nome de Jesus Uma pessoa Com problema De De Lindo do banheiro Testido preso Está Eu declaro A cura Neste momento Sobre este problema No nome do Senhor Jesus Essa pessoa Está curada agora Você vai estar Normal hoje à noite Se chegar em casa Toda a enfermidade Agora Neste momento Causado por um espírito Maligno Eu te repreendo Te ordeno Saia agora Em nome de Jesus Amém Só busca Só busca aí A dor Se você tinha Alguma dor Busca Se você tem ainda E dá glória Para Jesus Amém Amém Obrigado 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 Obrigado